Fala, fofoqueirinhos! Tudo bom com vocês? Aqui é a Eve, sejam muito bem-vindos! E faz muito tempo que eu não falo sobre a americana mais sangue-quente de 90 dias para casar. Quem é, Brasil? A Ângela Zim. Vocês sempre me perguntam sobre eles. Eve, eles estão juntos? Cadê a Ângela? Me conta aqui. Então eu resolvi gravar essa atualização para vocês. Ela e o seu nigeriano Michael apareceram aí na segunda e na terceira temporada de 90 dias para casar antes dos 90 dias. E vimos aí o relacionamento deles ir do céu ao inferno, literalmente. Eita relacionamento complicado esse, hein, menina? Mas mesmo aos trancos e barrancos, eles se casaram em janeiro de 2020. Tem vídeo aqui no canal sobre o casamento deles na Nigéria. E após isso, ela pediu o visto de esposo para ele. E aí está quase dois anos esperando isso. Tudo isso por causa da pandemia, consulados fechados, covid dificultou e muito a união deles. E depois disso, a Ângela decidiu mudar de vida radicalmente. Fez redução de estômago, lipoaspiração, redução de mamas e detalhe que o Michael não gostou nadinha da ideia. Porque ele gostava mesmo, meu povo. É dos peitos enormes da americana. Dizem que nigeriano gosta mesmo disso. Mas ela estava prezando pela saúde. Ela até chegou a dizer que se ela não fizesse a cirurgia, ela poderia morrer. Tenso isso, né? Se bem que ela não pensou tanto assim em morrer não, viu? Vou contar aqui para vocês que ela fumou na véspera da cirurgia. E ainda na consulta, ela estava com um maço de cigarro e o isqueiro dentro do sutiã. É cara de pau que fala, né? E é isso, minha gente. Por enquanto, ela ainda está nos Estados Unidos e ele na Nigéria. Vivendo o amor à distância. Vamos torcer para que eles sigam firmes e fortes. Afinal, eles precisam de muita força, não é mesmo? Relacionamento à distância nunca é fácil. Tem algum casal que você senta em falta, né? Que eu fale? Conta aqui para mim que eu vou adorar saber e de repente rola algum vídeo. Não sei. E acham ainda que o Michael um dia vai conseguir viver na terra do Joe Trump? Será que esse amor vai sobreviver até lá? E para fofocas quentinhas, Brasil? Se inscreva aqui no canal. Ative as notificações porque tem fofoca aqui. De segunda a sexta, às 8h15 da noite. E você não vai querer ficar de fora, né? Você não vai ficar desatualizado? Você não vai querer ficar desatualizado, não é mesmo? E se você ainda não marcou presença, garante aquele like babadeiro nesse vídeo aí. E me segue lá no Insta também, vai. Fofocas paradisíacas. E a gente se vê, fofoqueirinho, na próxima fofoca, né? Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma